Eu nem sou tão romântico, mas dedico as minhas canções diretamente a ela Te chamo pra voar, você quer navegar nesse azul olhar E quem me encanta é ela Vou te levar pra conhecer a minha morada Onde você vai ser canta E quem me encanta é ela Te levo pra amanhecer ao sol, raia a cristalina Olho do mar, no outro corpo eu vou morar